Pensou em rodas e pneus para o seu carro? Pensou o Garage 77 e tudo que um autocentro de qualidade pode te oferecer. A Garage 77 fica localizada na rua Augusta Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almito, Arara, São Paulo. Garage 77, o patrocinador oficial do canal mais bruto da internet. Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, e vamos lá buscar a nossa carretinha? Será que ficou pronta? Não sabemos, vamos ver agora. Chegamos aqui no Espaço Palanazuz. Ih, meu telefone toca, é só chegar. Chegamos aqui no Espaço Palanazuz e eu vou mostrar para vocês em detalhes a nossa carretinha, cara, como que ficou, hein? Ó, vamos ter mais atualização nela, tá? Não vamos parar por aqui. Vamos colocar rampa para a moto, tá? Vamos colocar um apoio para quando ela parar, ter um pezinho que desce. Beleza? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa carretinha. Nosso parceiro Bruno aí, eu acho que o canal dele é Garage do Alemão. Tá mandando as calotinhas do Chevette Tubarão, que é essa aí. E, vamos lá. Esse é o nosso reboque. Beleza? Vamos mostrar para vocês aqui o que foi feito. Ele vem no serralheiro, né, cara? Ó, ele fez essa base aqui de chapa, acho que é 5 milímetros, né? Soldou aqui. Bem soldado, ó. Ele é parafusado por 3 furos, né? Esse guincho manual aqui, ele é o seguinte. Ele é para 2.500 libras e suporta até 1.700 quilos de arrasto. Beleza? Ele tem dois estágios aqui, ó. Um, dois. Aqui é o peso normal, né? E aqui é uma reduzida. É tipo uma... Tipo uma catraga mais leve, né? Ó, você destrava aqui. Vou destravar aqui. Aí, destravou. Ó. Você solta, né? A cinta solta. Aí você vem aqui, ó. Trava. Vem aqui, trava. E vem puxando. Ó lá, vai tipando. Então, com essa ferramenta aqui, eu consigo puxar o carro sozinho, tá? E encosto a carretinha no carro assim. Que eu tenho que fazer as aulas práticas ainda de carretinha, porque eu não sei manobrar com carretinha, tá? Eu vou carregar um carro aí, o Córdoba, o Opala, qualquer carro, ômega. Eu vou lá naquele terreno lá, onde eu ensinei o Miguel dirigir. E nós vamos fazer as aulas, né? Virar de ré, colocar o carro pra lá, o carro pra cá e ver certinho. Tá bom? Falei pra ele soldar aqui um elo pra colocar corrente, tá? De segurança. Aí passa a corrente aqui, ó, no braço aqui. E prende aqui. Tá bom? Isso aqui é pra rodovia, tá? Que exige em rodovia. Em cidade, não precisa. Ó. Tinha um gancho aqui de segurança. O gancho caiu. Eu vou fazer um ganchinho bem organizado aqui. Ou um cadeado, né? Aquele cadeado maior. Porque no dia até que eu deixar na rua, ninguém consegue levar. Beleza? E é isso aí. Nossa carretinha Zadelta. Está quase no jeito. Vou colocar um tubo aqui, redondo. Uma barra. Que quando estiver fora da caminhonete, ela consegue ficar de pé. Tá bom? Já vi aqui na cidade um lugar que coloca o rabicho, né? O engate no Córdoba. Vamos ver se semana a gente consegue lá colocar. E os upgrades que nós vamos fazer nela. Vamos pintar ela. Tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Essas duas rampas. Vamos fazer essa orelhinha pra cá. Pra fixar aqui. E fixar aqui. Aqui no meio. Vou fazer uma chapa igual um U. De 10 centímetros assim dobrada. Pra colocar moto. Tá? Aí prende ali, ali. Pra prender moto também. Beleza? Então vai carregar carro e moto. Moto eu consigo colocar na caminhonete, né? Mas aqui é mais fácil. Que é menorzinha. E se eu conseguir vender a D10 pra mexer na nossa obra. Com o Córdoba a gente consegue puxar também. Beleza? Aí, ó. Ficou funcional. Ficou forte. E vamos dar uma pintada nela, né? Ele queria pintar lá. Mas aí não ia secar pra colocar. Eu falei, não. Não precisa pintar não. Que eu vou mandar um primer nela. E vamos pintar ela. Vamos decidir a cor. Sobre a documentação. Documentação dela. É... Vou tirar a nota fiscal. Do serralheiro que fez ela. E vou mostrar pra você como que faz. Você tira a nota fiscal. Dá a entrada no DETRAN. Ele se fornece um número de chassi. Você faz a marcação do número do chassi. Faz a placa. Paga a taxa. Põe a placa e já era. Já tá emplacada. Beleza? É isso aí. Né, Bruta? Fica esperando só eu vir pra pôr comida pra vocês, né, cara? Vocês sabem que não posso ir pra fora, né? Ó. É daí pra dentro. Vocês dois sabem, né? Então é isso aí. Vamos andar. Vamos andar. Vamos guardar ela. Daqui a pouquinho eu tô aí. Vamos guardar. Eu guardo ela na mão mesmo, tá? Que eu não sei manobrar. É isso aí, rapaziada. Já é outro dia, já. Quarta-feira, ó. Ó o clima completamente nubrado. Em Cuiabá. Parece que vai chover. Hoje eu tô na função, hein. Instalação de oito câmeras. Alarme. Beleza? Vamos que vamos. Manda um abraço pro nosso amigo Alessandra aí, ó. A de Goiã. Goiás, né? Do estado de Goiás. Mandou a lanterna do Córdoba. Pra mim. Acabou de postar. Colocou lá. Ô Alessandra, muito obrigado, cara. De coração. Os caras mandam, não cobram nada, velho. Eu falo. Pode cobrar, cara. Vamos dar um presente, velho. Ele falou, velho. Obrigado. Agradeço de coração mesmo. Beleza? E vamos fazer um projetinho das lanternas do Córdoba, hein. Vamos tirar elas fora. Vê que bacaninha. E vamos fazer de LED. Vai acender tudo. Esse Córdoba aqui, ele vai ser assim, rapaz. Ele vai ser lanterna toda de LED. Vamos baixar ele. Acho que eu vou colocar uma suspensão a ar nele. Vamos colocar neon nele. Vamos colocar bancos recaro azul, quadriculado. Entendeu? Esse aqui é os carros do Veloz e Furioso, tá? Mas sem merda pra frente. Porque tudo vai dinheiro, né? Então. Aproveitando que hoje não vou mexer. Vamos finalizar o vídeo aí. Eu falando um pouquinho aqui. E mostrar os carros pra vocês, ó. Esse ômega aqui, GLS, 6 cilindros, né? Falta apenas 65 números, tá bom? E já vamos fazer o sorteio. Se vendeu os 65 números até sábado, sorteia sábado. Nosso amigo aqui, ômega CD, também 6 cilindros, tá? Lavei ele o dia que ele chegou. O bichão tá ajeitado, rapaz. Mas vamos dar uma mexida nele. Vamos dar uma melhorada nele. Tá sujo ainda de óleo ali em cima. Esse para-choque aqui. Vamos dar uma ajeitada nele. Mas o bichão é o pretão, né? Filé. E ele é o seguinte. Você concorre ao ômega preto ou ômega prata. Você escolhe. Eu tenho que buscar lá, tá? Eu ia tirar esses dias pra fazer a cobertura lá. Mas eu tô trabalhando. Apareceu trabalho pra gente fazer aí. Terceirizei dois serviços ainda. Ainda sobrou um pra me fazer. Então vamos fazer. Final de ano é bom, né, cara? Beleza? Então. Finalizando esses carros aqui, cara. Eu acho... Não sei, né? Tudo pode acontecer. Eu acho que os ômegas são o último sorteio que eu vou fazer. Beleza? Por que que é o último sorteio que eu vou fazer? Porque dá trabalho demais, cara. Você tem que ficar atendendo o pessoal. E tem umas pessoas que ele quer perguntar mil coisas. Tem mil dúvidas, entendeu? Não tem segredo. Você compra o número. Sai o seu número e o carro é seu. E esse aqui é frete grátis pra todo o Brasil, tá? Beleza? Ômega branco, ômega preto, ômega prata. Tá bom? Depois que a gente terminar esses aqui, acabar esse sorteio, aí a gente vai, ó, encerrou o sorteio. É o último sorteio de 2021, tá? Último sorteio. Esses aqui. Então, se você não participou, participe. O link tá aqui na descrição. Madalena, tô tentando vender ela, tá? O povo fala, abre sorteio. Não, não quero sortear nada, não. Eu quero vender ela. Eu quero 30 mil nela. O velhinho lá, aquela vez, falou que ia comprar, mas é... É gogó, né? Veio um cara aqui também, que ia comprar. Todo dia vem gente aqui pra comprar, mas não compra. Beleza? Eu tô precisando do dinheiro pra construir. Porque lá todo mundo sabe, né? Lá é meu. Lá é próprio. A oficina é feinha. Tô construindo o que é meu. Não adianta nada eu alugar um salãozão top ali, mas o cara fala, ó, sai hoje daí eu tenho que sair. Lá é meu, tá? Lá não é alugado, não. Beleza? Ah! Vamos ver se tá aberto aqui. Vamos abrir aqui. Nossa amiga Mauri mandou uns presentes pra mim, que eu tinha até esquecido. Eu vou mostrar pra vocês. É, já. Uns presentes, cara. Os caras gostam de mandar presentes pra mim, né? Ganhei calota da carretinha. Roda do Córdoba. Ganhei, como fala? É, capa de mola da caravana do Cazoo. Esse cara é bruto, rapaz. Esse cara é bruto. Ó. Ó, Mauri falou assim, William, eu tenho uns trens de Fusca aqui. O cara joga tudo numa caixa e manda pra nós. Ó. Ave Maria, rapaz. Olha aí. Só de parafuso aqui, de roda, deve ter uns 200 reais. Olha o cara de parafuso de roda. Ó, isso aqui é aquele, como fala? Aquele adaptador de roda do Fusca. Rapaz. Valeu, Mauri. Ó. Limpador de para-brisa. O que mais aqui é? Alavanca do câmbio do Fusca. Borracha. Ó. Isso aqui é burrinho de freio. Ó. Tem uma juntinha aqui. Junta. Luz. Fita larga. Esse dia eu estava procurando uma fita larga pra mandar de volta a mercadoria do Mercadolivre que veio. Não tinha aí, ó. Valeu, Mauri. Mandou uma fita larga pra mim. Ó. Pedaleirinhas. Do W, né? Do Ilha. Não é Volkswagen, não. É W, tá? Volkswagen se tivesse um V aqui. Só W. É do Ilha. É isso aí, hein? Ó. Isso aqui deve ser do assoalho, né? Ó. E mais um. Valeu, Mauri. Tamo junto. Rapaz, aqui tem dinheiro, hein? Ó. Só de porca aqui. É 6 reais cada porca dessa aqui numa cidade. Tem uns 200 reais de porca de peça aí. Esse é pro meu Fusca. Preto. Eu sei o Fuscão preto. Deixa eu trancar aqui. Beleza? Estamos conversados? Último sorteio do ano de 2021. Talvez seja o último sorteio que eu vou fazer. Vamos finalizar aí os sorteios. Vou vender os carros, tá bom? Vamos pegar Monza Red. Vamos torcer pro nosso amigo Clodocar conseguir terminar meu Monza Red. Pra me mandar ele logo pra cá. Pra me vender ele também. É. Pra dar tudo certo com os funilheiros aí, né, cara? Pra gente vender o Corsair. Vender a Elba. O Opala 79 tá vendido. Tá vindo um Opala 74. E vamos fazer assim. Beleza? Vamos vender os carros. Tem um outro carro aí. Pra aparecer. Pra vir no canal. Tá bom? Se der o prazo da data de entregar as rodas. Entregar as rodas. E não vender tudo, a roda não entra no sorteio, tá? É 15 dias. Se vender tudo em 15 dias, a roda entra no sorteio. Se não, não entra. Beleza? William, como que eu faço pra participar? Link é na descrição. Tem um WhatsApp lá. Entra lá. Vamos tirar todas as suas dúvidas. Não tem segredo. Esse aqui um número é 30. Quatro números é 100. Já tá acabando. Tem 60 e poucos números. Esse aqui já chegamos em 200 números. Um número é 29 reais, rapaziada. O frete é graça pra todo o Brasil. O cara vira pra mim e fala William, eu não gosto de ômega. Isso aqui é dinheiro. Você já põe direto numa garagem lá. Vende pra vender rápido. Aí você põe 15 mil. Vende num tapa. Já põe 15 mil no bolso. Vai gastar com a manhã. Vai viajar. Beleza? É isso aí. E tem um rapaz querendo me dar um carro. Daquele jeito o carro, né? Nessas rodas. E eu vou dar um spoiler aqui. O carro é conversível. Eu tava pensando em pegar ele e fazer uma modificação também. Depois do Mustang 65. Fazer uma modificação bruta. Falando em modificação. Falando em modificação. Eu vou ver se eu acho aqui o canal de um rapaz aqui. Que eu gostei. Esse dia, ontem, né? No vídeo passado. O Serafim Clay falou do nosso canal lá. Muito obrigado, Serafim. Muito obrigado mesmo. Quer ver? O projeto Mustang. Ele tá falando também o projeto Mustang. Vamos lá. Projeto... Mustang. Tá aqui, ó. É o Fernando. Aqui parece ser o 0K9, né? Acho que é 0K9. Fernando 0K9. Cara, ele tá fazendo um projeto aqui massa demais também, moço. Mas o dele é... Não sei se é o Eleonor. É o 66, né? Ó. Esse Mustang, aí, ó. É o Mustang Shelby. 66. Tá aí. Então... Vai lá. Fernando 0K9. Ele tá fazendo um projetão do Mustang. Beleza? Se inscreve no canal do cara. Compartilha. Acompanhe. Rapaziada, canais novos, tá? Conteúdo novo. Sempre eu falei aqui, ó. Larga a mão desse negócio. Ah, é só carro original. Não. Quem gostar de modificado, faz modificado. Quem gostar do original, faz o original. E eu tô fazendo 65. E ele tá fazendo 66. Ó. Projeto que vocês conseguem acompanhar, entendeu? Igual do Sierra Finplay. Eu olhei no dele lá pra ter uma ideia como mexer com fibra. Esse Fernando também mexe com fibra. Olhei no dele lá pra me ter uma ideia que na frente ali eu quero fazer na fibra. Beleza? É isso aí. Acompanha lá. Dá moral pros caras que dá trabalho, hein? Pra fazer vídeo. Beleza? Estamos conversados. Último sorteio do canal Pala Nas Ruas. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganhou mais. Eu fico muito orgulhoso de poder proporcionar uma pessoa que nunca ia ter condição de comprar um carro ou ganhar um carro. Mesmo que fala mal de mim, mas... Vai ter um dedinho do bruto lá, né? Valeu, rapaziada. Acelera. 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 Acelera.